Bom dia. São nove e alguma coisa. Oito e alguma coisa. E eu ainda quero dormir, mas tenho que levantar. Agora sim, gente. Bom dia. Bom dia, lúcida. Enquanto eu não tomar meu cafezinho preto, eu não sou ninguém. Eu fico vagando nesse mundo. Bom, gente. É o seguinte. Esse é um vlog muito especial da minha rotina. Que a Amanda Pereira, se não é a terceira vez, é a segunda vez que ela pede. Então hoje eu resolvi gravar. Eu tenho hoje um dia bem agitado. Então eu tenho que deixar tudo nos conformes. E é isso. Vou vlogar pra vocês. São nove horas da manhã e já tá um calor. Olha o meu cabelinho, como é que ele acorda. Ontem eu fiz escova nele. Gente, eu quero cortar muito essa parte de baixo. Tá me incomodando. Vou cortar antes do que eu pensei. Toda hora passa um avião aqui também. Às vezes eu tenho que parar um vídeo pro avião passar. Hoje eu vou na Tijuca. Hoje eu tenho um dentista. Depois eu quero passar em algumas lojinhas. Eu sempre gosto de passar nas lojinhas de lá. Nem que eu não compre nada. Só pra eu saber das novidades, sabe? Vou botar roupa pra lavar agora, mas é uma preguiça. A minha casa toda ainda está em obra, mas a parte do terraço... Socorro. É a parte que tá mais bagunçada de obra. E tá tendo obra. Então a minha máquina de lavar, ela já fica lá em cima, mas no meio da obra... Na verdade eu tô com preguiça de subir e a minha pele tocar nesse sol. O sol tocar na minha pele. Ai meu Deus, vou levar vocês comigo porque eu não sou obrigada a torrar sozinha. Ai meu Deus, olha esse sol como queima. Ai. Olha a obra, gente. Ai. É muita coisa ainda. Olha só isso aqui. Que preguiça, gente. Falar com Fabrício, que essas coisas não podem ficar no sol. É a mesma coisa que falar. Pode ficar no sol. Ó, isso tudo aqui, aquele paninho bonitinho de ficar em cima da mesa, foi pro lixo já, porque eu não vou pegar. Homem. Meu Deus, por que homem faz isso? Nem liga pras coisas. Dá preguiça de vir aqui em cima porque pedreiro, eles são meio que tipo... Olha só, gente. Ah, tá de sacanagem. Um filtro bonzinho, jogado no meio dos bagulhos. Pedreiro normalmente não se incomoda muito com as coisas, né? Porque pedreiro não vem pra limpar, ele vem pra levantar, pra quebrar coisa. Quem faz isso é o ajudante. Mas não tem ajudante. Pra quem sobra? Pra mim. Nós temos muitos planos. Ó, outro avião. Calma aí, depois eu falo. Nós temos muitos planos pra essa parte aqui de cima. A gente quer botar um telhado, uma churrasqueira. O Fabrício sonha com uma sinuca. Então, a obra vai ser grande. Vai acabar esse ano. Em nome de Jesus. Porque eu não aguento mais ver tijolo na minha vida. Construir uma casa do zero, gente, é só se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, junta e dá de entrada. Porque construir do zero é muita dor de cabeça. Antes de sair, eu preciso pelo menos fazer minha unha. Enquanto meu pezinho tá de molho no balde, eu vou arrumar isso aqui. Isso aqui são esmaltes, acetonas, tudo que eu tenho de unha tá aqui dentro. Eu preciso arrumar um gaveteiro pra isso. Toda vez eu falo isso, na verdade, nunca faço, nunca compro. Mas eu preciso porque tá nojento. Tá dentro de um saco de feira, sabe? Aí eu jogo tudo aqui dentro. Enquanto isso, eu estou assistindo o jornal, tomando água de coco e comitilador na cara, gente. Porque o calor tá insuportável. Não dá. Já fiz a unha do pé, tá? Só que eu não pintei, não. Só passei uma base. E eu não vou mostrar meu pé pra vocês porque ele é muito feio. E agora eu tô aqui respondendo os comentários de vocês do último vídeo, que foi do corte de cabelo. E são muitos comentários. Eu não tô nem conseguindo dar conta. Desde ontem que eu tô respondendo. Quero responder a todas. E desde já já quero agradecer a todo mundo que tá aqui sempre comigo, comentando nos meus vídeos, dando gostei, assistindo. Muito obrigada a todo mundo. E a minha parede, ó. Ar-condicionado, menina. Deu infiltração na parede. Aí eu tive que tirar. E sobrou pra quem? Pra mim. Inclusive, eu até mostrei isso nos stories. Isso aqui, gente, foi só uma pequena goteira, tá? Nada demais. Quando chovia, a sala não ficava lagada. Eu não tinha que usar lençol, toalha pra enxugar. Nada demais. Foi só uma goteirinha. Meu ar-condicionado tava funcionando normalmente. Não tava vazando gás. Tava tudo certo. Mas é o que temos, na verdade. Não basta cozinhar o dia inteiro. Tá com o telefone bugado, o celular na merda, parede pra descascar. É isso aí, gente. Tá bom, 2018. Pode acabar. Não tem cena mais linda que essa. Roupas no varal. Eu adoro quando meu varal tá cheio. Olha isso. Que coisa linda, gente. Eu odeio perder as minhas coisas. Odeio, odeio. Aqui em casa eu tenho controle de tudo. Eu sei onde dá tudo. Mas eu não moro sozinha, né? Eu tenho duas pessoas que não estão nem aí pra nada. Sai tacando tudo em qualquer lugar. Cadê o frango? Eu quero o meu guarda-chuva pra sair do sol. Cadê? Eu quero o meu óculos. Cadê? Não sei. Por que as pessoas pegam? Tá muito quente, né? Eu sofro muito esse calor. Eu não aguento calor. Eu odeio calor. Tava tão gostoso lá dentro. Tava geladinho. Aqui no corredor já tá um calor. Imagina lá fora. Vamos pra rua de novo, né? Porque é vida. Estou à procura de um maiô. Só que antes eu vou passar numa loja que tem aqui no prédio mesmo que vende um monte de bijuteria muito barata. Eu adoro essa loja. A loja que eu sempre venho é essa aqui, ó. Nissan Design, na Tijuca. Só que hoje não... Ela é muito ruim. Vou deixar o endereço certinho pra vocês. E agora eu vou procurar o meu maior barra McQueen barra sei lá. Gente, eu amo essa loja. É a Ponto Mix. Ela tem umas roupas muito bonitas. Umas roupas muito... Enfim, nem sei se essa colocação tá certa. Eu sei que as roupas são baratinhas, ó. Camisetinhas super baratinhas mas elas são lindas e super usáveis. Olha isso. Que lindo. Eu quero tudo. Eu fico doida quando eu venho aqui. Ó, aqui não tem biquíni. Tem biquíni, mas é um biquíni mais que eu ia, sabe? Então agora eu vou em outra loja pra ver se eu encontro alguma coisa boa de se usar. Olha, são até biquínis bonitos. Um preço muito baratinho, ó. Vinte e nove, noventa e nove. Mas eu não curto. Agora sim vejo muitos maiôs e biquínis lindos. Tô na ceia. E que lindo. Já quero. Já quero levar pra minha casa, gente. Quero muito. Olha esse. Que lindo. Olha esse conjunto. Uau. Saí dessa eia e tá aqui na Belíssima. Encontrei biquínis muito mais baratos e bonitos, eu acho, tá? Bonitos. Quarenta reais. Gente, tá muito barato. Eu quero levar. Mas eu tô em dúvida. Eu não sei o que fazer. É aquele que tem correntinha. Olha só. Ai, eu quero listrinha que tá na moda. Neon que tá na moda. Eu quero. Agora sim, gente. Tô no pensionado. Ah, que delícia. Não sei se eu levo pra Fernanda. Eu amo tomatinho sereita, mas é tão caro. Por quê? Cheguei em casa, cheguei. Cheio de caixa do correio. Eita ferro. Minha sogra tá viajando. Aí eu vou ver se o passarinho tá com água. Ó, tem um passarinho lá em cima. Esse tá com água. Que bonitinho. Eles tem piquinho vermelho. Ainda tem que ir lá embaixo. No bar pegar mais coisas. Com meu tio. Por enquanto é isso. Vou subir pra resolver outras coisas. Pra quem não sabe, eu moro em cima da casa da minha sogra. Deixa eu ver. Trinca-ferro tá com água. E o outro também tá com água. Ok. Galera, vocês não vão acreditar. Tá fazendo tanto calor, tanto calor, que até a fonte do meu computador acabou de pegar fogo. Estava eu resolvendo algumas coisas no computador pra minha tia. E o computador desligou. Aí eu olhei pra baixo pra ver o que que tava acontecendo. E a fonte tava saindo fumacinha. Ai, que maravilha, gente. Aí eu liguei pro Fabrício, né? E perguntei se isso poderia acontecer por conta do calor. E a resposta foi sim. Sim. A fonte pode pegar fogo. O computador pode queimar por conta do calor. Lavou a louça que eu te pedi? Desligou o ar-condicionado? Dentro de uma das caixas tinha um fone que eu já tava precisando. Eu já tava usando aquele pequenininho que ninguém merece. Aí eu comprei esse aqui. Comprei pro Fabrício, ó. Ó. Ele nem faz mais barba, mas como eu vou começar a parar a barba dele agora, em breve teremos vídeos. Eu quis comprar esse on-blade pra eles, presente. E o da Fernanda vocês viram, né? É o jogo da mesada. Veio aqui amassadinho, mas não quebrou nada do jogo, não. Ó a situação disso aqui. Ó isso aqui. Você acha isso bonito? Ficar nessa zona? Chegaram essas caixas aqui, ó. Ai, eu tava doida por uma panela dessa, gente. Ai, eu queria muito. Eu já tenho a panela de pressão elétrica, tenho a panela de arroz elétrica. E agora eu tenho essa aqui, que vai dar pra fazer tudo, gente. E também chegou o meu monitor, apesar de que eu não vou poder testar hoje agora, né? Só mais tarde, quando o Fabrício chegar. Então já vou aproveitar e vou arrumar as coisas lá dentro. E agora eu tenho a panela, né? Pronto, gente. Problema resolvido. O Fabrício chegou, ó. Já botou o computador pra funcionar. Tá tudo de boa. Só que agora o gabinete vai ter que ficar em cima, né? Eu não queria não, mas... Acho que queimou a entrada PS2 do teclado. Aí a gente vai ver aqui algum teclado que entrar do USB pra ver se é isso mesmo. Fora isso... Então eu mexer no teclado aqui não funciona. Fora isso tá tudo tranquilo, só queimou a fonte mesmo. E o estado da minha cama é esse aqui. Notebooks pra tudo quanto é lado, peças, HD, enfim. Tem de tudo aqui um pouco. Vou abrir minha panela agora, pra ver se tá tudo ok. Ó, gente. A panela é assim, bem grandona. Ela tem a tampa, né? Logicamente. Aqui tem a panela em si e ela é toda antiaderente. Essa parte da panela sai e pode ser levada ao forno. E aqui embaixo tá a grelhazinha que esquenta a panela. Embaixo é assim, ó. Bem simples. E aí é só encaixar aqui. Tem uns buraquinhos aqui embaixo que encaixam, ó. E ela fica super firme. Já quero testar. Vou testar agora, minha filha. Vou fritar um ovo pra saber como é que faz. Ó, gente. Olha como é que eu vou ficar deslizando na panela. Sem óleo nenhum. Gostei disso. Gostei muito. Olha, gente. O biquíni que eu comprei nem mostrei pra vocês. Detalhe. Do lado da minha casa. Rodei a tijuca toda e fui comprar do lado da minha casa, né? Ainda não é o que eu quero. Eu queria um com uma estampa meio laranja. Porque eu tenho um chapéu lindo laranja. Ih, o que que eu fiz? Eu comprei um biquíni que eu acho que eu não vou usar. Porque eu tô muito gorda. E esse biquíni fica muito apertado, com meus peitos tudo pulando. Vou usar porque eu quero pegar marquinha no peito. Mas não garanto. Sem querer lindo. Ó, foi 50 reais. Na CEA, cada peça tava 59,90. É o cara. Mano, vou ficar pobre comprando um biquíni. Achei uns até mais bonitinhos, mas não tinha do tamanho que eu queria. Esse aqui é M. Agora o negócio é entrar na dieta, meu bem. Pra, né, entrar nesse biquíni pelo menos até final de semana. Porque final de semana eu quero ir pra praia. Não é uma gordura difícil de sair, mas, né, se alimentar, fazer exercício ajuda. O calor tá impossível. Temos salada, carré e The Walking Dead. Pô, filha. Sobrou o clima, cara. The Walking Dead. A gente tá revendo porque Fernanda começou a ver. Aí, né, a gente começou tudo de novo. Antes de dormir, tem que encher as garrafas de água. Aí eu tenho aqui embaixo a minha sogra. Porque lá em casa a gente tá sem filtro. Então, eu encho o máximo de garrafas que eu puder pra subir com as garrafas lá pra casa. Eu tento, mas não resisto, gente. Vamos ver se o The Sims funciona. São que horas que eu nem sei. 11h45 eu ainda tô acordando. É, funciona, né? Não é a melhor qualidade, mas funciona. Já joguei pra caraca, já assisti vídeo. Agora a gente tá aqui, ó. Quebrado. O Fabrício já tá morrendo de sono. E eu vou me despedir de vocês agora. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Esse dia bem tumultuado, né? Bem quente. Bem quente também, né, amor? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada do que eu postar aqui. Deixa o seu gostei. E seja um membro do canal. Vem ficar mais pertinho de mim, me conhecer melhor. Aqui embaixo tem um botão escrito seja membro. É só clicar que vai aparecer todas as informações pra você, tá bom? E também não sai daqui sem deixar o seu comentário aqui embaixo. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.